Música O jornalista Luiz Nassif é de Poço de Caldas, Minas Gerais. Trabalhou durante muitos anos no jornal Folha de São Paulo, onde assinou uma coluna sobre economia e política. Em 1985, criou o programa Dinheiro Vivo, exibido na TV Gazeta de São Paulo. É autor das obras O Jornalismo dos Anos 90 e Menino de São Benedito. Nassif também é compositor e lançou o CD Roda de Choro em 1995. Atualmente, trabalha em projetos próprios na agência Dinheiro Vivo e é apresentador do programa Brasilianas.org da TV Brasil. Eu lancei um livro em 2002, chamado Menino de São Benedito. Um conjunto de crônicas que abordava a infância, a adolescência. E quem fez o prefácio foi o Antônio Cândido, professor que era de Poço também. E ele faz um prefácio interessante sobre a visão do interior. Eu falo aqui no interior, você vê o prefeito, vê o lixeiro, você aprende a analisar as pessoas por elas, sem ser aquelas estruturas burocráticas. Então, o interior sempre... Eu convivi muito com... Talvez o mais internacionalista dos brasileiros foi o Walter Moreira Salles, que é isso que eu estava escrevendo a biografia dele. E a visão dele do interior... Eu lembro que uma vez começaram a chamar o Itamar de caipira. O doutor Walter ficou indignado. Ele falou, não, o caipira é o sujeito que consegue enxergar o mundo a partir do seu canto. O Itamar é provinciano, é outra coisa, ele falava. Então, essa visão do interior, para mim, sempre esteve presente. Porque quando você vai para São Paulo, no jornalismo, você tem as estruturas hierárquicas. E a hierarquia esconde as fraquezas das pessoas. Então, você conhece, digamos, grandes famílias poderosas aí, em que um herdeiro é fragilizado em relação ao irmão mais forte lá. Daí, dentro do jornalismo, você vê as pessoas que galgam uma hierarquia e, de repente, você vê a dimensão humana pequena. Aliás, quando eu fui, o primeiro lugar que eu trabalhei foi a Veja. Eu até encontrei um amigo gaúcho aqui, o Geraldo Rássico. A gente ficava espantado com esse impacto da hierarquia na avaliação das pessoas. Então, às vezes, alguém contava uma história, todo mundo achava brilhante. Eu olhava para o Geraldo e falava, mas acho que ele não quis dar esse sentido brilhante na história. Daí, você conversar com o autor, mas o que você quis dizer com aquilo? Não quis dizer nada, mas todo mundo riu como se eu tivesse falado alguma coisa brilhante. Então, o interior sai das estruturas hierárquicas que compõem as organizações das grandes cidades, seja o setor público, setor privado. Para mim, o interior, a visão que eu peguei de posse... Eu peguei uma época muito rica, que foi aquela época pré-1964. Eu era o caçula da turma lá, eu tinha meus 12, 13 anos... Nasci em 50. Eu tinha meus 12, 13 anos, eu era o caçula da turma lá, mas era uma descoberta do Brasil lá extraordinária. Nós chamamos Semanas do Estudante, que você discutia Nordeste, como salvar a questão da seca. Foi quando o Brasil começou a se abrir para o Brasil, sabe? Foi um período muito rico. Eu tinha o meu grupo lá, o GGN, que era o Grupo Gente Nova, que formou toda uma geração de estudantes, que quando vieram para São Paulo, assumiram atitudes de liderança. A Dilma participou do GGN lá em Belo Horizonte, embora não tenha conhecido na época. Então, foi uma época de militância, de discussão de problemas brasileiros, mas muito rica, que em 64 já foi abortada e em 68, quando vieram aí, 5 morrem. Eu fiquei a infância em Poços de Caldas, quando eu me formei no ginásio, eu passei seis meses em Santa Rita do Sapucaí, fazendo uma escola de eletrônica lá. Ajudei a fazer o jornalzinho da escola. A parte teórica ainda, eu respondia. Na parte prática, o pessoal já fazia radinho, eu não conseguia fazer solda. Mas aprendi boemia lá e aprendi... Daí eu voltei para Poços e minha primeira briga jornalística, eu tinha 15 anos, e eu pedi para o meu pai para ele arrumar nas férias lá, para eu trabalhar no jornal lá da cidade. E publiquei uma nota sobre o Colégio Marista, que se não tivesse 15 alunos, eles não iam abrir o segundo científico e tudo. E não abriram o segundo científico efetivamente e puseram a culpa na nota que eu tinha colocado no jornal. Então, eu tive a minha primeira briga jornalística com o irmão Gonçalves Xavier, lá dos Maristas, e eles acabaram fechando os dois programas que a União Municipal dos Estudantes tinha imposto. Daí foi estudar em São João da Boa Vista. A gente viajava todo dia, que foi uma experiência muito rica também. São João, hoje, eu considero a minha segunda cidade lá. Eu tenho alguns critérios para avaliar pessoas. O primeiro critério é o seguinte, orgulho da origem. A pessoa que não tem orgulho da origem, olha torto. E você tinha muito naquela época, na Veja, principalmente, que o Roberto Chico achava que todo mundo na Veja tinha que ter a visão, tinha que ser moderno, tinha que ser superior. Então, você tinha pessoas lá, eu tinha um amigo lá que era filho de farmacêutica, ele escondia a história que era filho de farmacêutico, porque podia pegar mal. E meu pai era farmacêutico, eu tinha o maior orgulho do meu pai, o trabalho que ele fazia na farmácia. Meu avô tinha um bar e restaurante lá, era presidente da UDN de Poços, era muito amigo do Carlos Lacerda, do Bilac Pinto, o Juarez Távora. Eu lembro que eu tinha os meus cinco anos, o Juarez estava no bar do meu avô lá, daí meu avô apresentava, o Juarez falava, isso aqui vai ser um futuro denista. Meu avô era bravo para os chus. O Lacerda, vou te contar uma história, o Lacerda, quando sofre o atentado da rua Toneliros, a primeira coisa que ele faz, quando chega na casa dele, é ligar para minha avó, em Poços de Caldas, para agradecer o Salmo 90, que ela escreveu com a letrinha dela, deu para ele e ele guardava na carteira. Fala, dona Marta, foi o seu Salmo 90 que me salvou. Posteriormente, quando saiu a biografia do Lacerda, falavam do Salmo 90, quem tinha dado para ele era o Mons. Mesquita, nem sei quem era o Mons. Mesquita lá em Minas, mas era a minha avó, dona Martina. Então, digamos, esse mundo, a minha mãe tinha uma especial predileção. O meu avô era um lacerdista fanático, naquela época da conspiração, ele mandava aqueles jornais lá da Ação Democrática, do Ibad, e meu pai tinha uma atuação social na cidade, participava de tudo quanto era empreendimento, da Caldense, Santa Casa, Lions, Rotary. Meu pai era um cidadão exemplar, que não gostava do radicalismo do meu avô. Mas os ídolos que a gente tinha lá, até os 13 anos, era Lacerda, Davinácia. Daí com 13 anos, com 14 anos, quando vem o golpe em 64, que passa um mês, dois, você vê exército batendo em estudantes. Eu comecei a ter uma mudança de pensamento em relação a esses pontos aí. A irmã do meu pai casou com o meu tio Mesquita, que era um carioca, que na adolescência foi amigo de Lemando Reis, do Jacó, e veio com todo aquele repertório daquela música urbana carioca, de Waddemar Henrique, Gilberto de Cavalho. Ele se apaixonou pela cultura mineira, lá caipira, ele participava de um programa caipira de manhã. Então, na casa dele, que era vizinha nossa, nós pegamos toda a fase de Seresta, depois as minhas primas mais velhas lá pegam a fase da Bossa Nova, que nós pegamos também, e depois eu e meus primos, meu primo principalmente, o Oscar, que era violonista, pegamos a fase da MPB. Eu comecei a estudar música com 5, 6 anos, piano. Quando eu tinha meus 10 anos, o Waldir Azevedo estourou no Brasil inteiro, e a minha mãe comprou um cavaquinho similar ao que tinha na capa do... um cavaquinho muito bom, da Delvecchio, na capa do Waldir Azevedo, e o meu tio tinha um doceiro, o João Doceiro, meu tio tinha uma fábrica de doce pequenininha lá, e o João me ensinou no cavaquinho, mas com afinação de bandolim. Daí, quando eu cheguei na adolescência, o melhor amigo do adolescente é o violão. Daí peguei o violão, quando eu vim para São Paulo, daí eu voltei para o bandolim, e daí... Quer dizer, o único que eu engano melhor é o bandolim mesmo. Em 94, eu gravei um CD, Roda de Choro, que foi finalista do Prêmio Sharp. Eu falei que é o início da decadência do Prêmio Sharp. Toda segunda-feira, eu toco lá no bar do Alemão. Já fiz uns três planos de gravar um outro CD, mas daí o tempo... Porque é o seguinte, eu tinha a minha carreira de compositor. Eu ganhei um festival da... Uma eliminatória de Festival da Tupi, a Feira Permanente da Música Popular. Empatado, a gente foi para a final, era uma música minha, uma da Sueli Costa, duas do Paulinho da Viola e duas do Jorge Bem. E não teve final, não teve final porque acabou o dinheiro da Tupi, daí eu falo que empatei. Mas quando eu vim para São Paulo, eu tinha que escolher entre... Porque a composição te exige muito, você tem que ficar pensando... Ou o jornalismo. Daí o jornalismo falou mais alto. Então eu fiquei com a parte da... Instrumental. Instrumental você senta lá, fica duas horas lá, e acabou, você vai para casa. Terminei o clássico, fiz o tiro de guerra em Poços, prestei vestibular na USP direto, eu entrei. Então, em 70, eu comecei a estudar na USP. E em setembro de 70, eu comecei... O Luiz Fernando Mercadante conseguiu com o Talvani, lá na... Luiz Vez, na Veja, um estágio para mim. Então eu comecei como estagiário na Veja em setembro de 70. E caminhava para ser crítico de música. Tanto que quando o Tariq era o crítico de música, eu já com três meses já estava fazendo crítica, já estava Tariq, grande Tariq. Eu convivei com o Tariq e com o Ti Orão lá, então foi uma escola... E eu vinha com a minha visão lá do interior de música... Eu tinha muito mais vocação para crítica de música do que para a economia. Daí, quando chegou em 74, o Tariq voltou para o Rio e o Paulo Totti, o Gaúcho Paulo Totti, que era o secretário de redação, virou para mim e falou, olha, você pode ou ser o crítico de música da Veja... E eu não quis. Falei, não, não, eu prefiro ser redator de economia, que não conhecia nada na época. Porque a crítica de música, você tinha censura, não tinha jornalismo político, então o pessoal descontava na música. Então a maneira de você analisar a música era se era aquele padrão do Enfio, do Pasquim, se era alienado ou participante. Eu falei, ah, não, para fazer isso aqui, o que eu conheço de música aqui, eu tenho muito pouco para aprimorar. Porque a crítica era muito o gosto pessoal ou o patrulhamento político. Eu falei, ah, se for para combater a ditadura, vamos, então, onde são os centros de poder aí, que é a economia. E daí eu optei pela economia. Então, quando eu fui para a Veja, eu queria colocar elemento humano lá. Então, fiz algumas reportagens na economia, mas dando uma faceta sobre os mineradores, os garimpeiros, sobre parte rural. Até que entra o governo Geisel, abre um pouquinho, como ele queria questionar o governo Médici, então abriu espaço às primeiras matérias de denúncias que nós fizemos, os escândalos financeiros. Daí, quando chega o final dos anos 70, a inflação começa a comer. Eu fiz, em parceria com o Zé Paulo Kupfer, lá a gente fez a primeira matéria que tinha o dragão da inflação. E eu fiquei, o Hélio Gama, gaúcho, aquele fazia o caderno de finanças da Veja, era em página amarela no centro, quando ele sai, eu fico no lugar dele. Daí, eu começo a me dedicar ao jornalismo financeiro, eu falo, mas eu quero ter o domínio das ferramentas, ou seja, se eu quiser saber taxa de juros, eu não preciso ligar para um cara para me dizer, eu quero aprender. E daí, eu caí de cabeça na matemática financeira. Mas eu vim nessa era, que você tinha as calculadoras financeiras, depois vieram as planilhas. E as calculadoras, eu olhava, você pegava aqueles livros de matemática financeira, ensinando, estava o logaritmo e tudo, falava, a calculadora te dá a fórmula, que você precisa ter o raciocínio financeiro. E daí, me especializei, e quando surgiu o primeiro computador em 80, eu comprei o primeiro computador. Você gravava em fita cassete, você não tinha programa, você tinha que aprender a programar em basic. Daí, em 82, eu previ que ia ter uma grande inadimplência do BNH, em julho, porque os reajustes tudo se concentravam em julho. E daí, eu montei no meu computador um programa que simulava todos os financiamentos do BNH. Daí, caí de cabeça na matemática financeira. Eu diria hoje que essa geração de mais de 45 anos do mercado financeiro, toda aprendeu matemática financeira. Eu tinha lá na Folha a cartilha do investidor, depois criei uma newsletter. Mas, a partir desse princípio, você não precisa aprender fórmula, você tem que aprender o conceito. E daí, desenvolver esse programa para o sistema financeiro da habitação, percebi que ia explodir em julho de 82, ia explodir na inadimplência. Procurei o presidente da UAB de São Paulo e falei, olha, precisamos fazer alguma coisa. Ele falou, o que você sugere? Eu falei, faça aqui uma reunião nacional de todas as UABs. Eu apresento a lógica matemática e você pega alguém da UAB para fazer uma minuta aí da ação para entrar contra o BNDES. Contra o BNDES, contra o BNH. E nós fizemos um encontro que gerou toda essa demanda, essas associações de mutuários, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, as associações de mutuários, comigo alimentando a parte de matemática financeira. Então o BNDES soltava uma tentativa de amenizar e eu mostrava que aquilo era furado. Uma outra tentativa eu mostrava que era furado. E aquilo foi espalhando até 85, quando o BNDES soltou uma resolução que quebrava o banco. Era tão boa para o mutuário que quebrava o banco. E naquela época eu falei, olha, acabou a briga. Tem tudo aqui. Daí eu tive problemas, aqui em Porto Alegre, inclusive, com as associações de mutuários. porque a razão de existir delas era a briga com o BNH. Eu falava, gente, isso aqui é muito mais do que tudo o que a gente pediu. Você tinha uma inflação de 170, o reajuste era de 120. Vai quebrar o BNH. Previa a quebra do BNH lá. Mas então, digamos, e naquele período, a maneira que você era mais enganado era cálculo de taxa de juros. E eu me especializei ali. Ali fiquei realmente, era conhecido como o cara dos números. Eu derrubei o presidente do BNH. Foi o primeiro feito. Eu já estava na Folha, saí do Jornal da Tarde. No Jornal da Tarde, eu fiz o Jornal do Carro lá e acessou o seu dinheiro. Eu montei. Mas já pensando no computador. Seu dinheiro, o que eu pensava? Você tem um banco de dados aqui e o que sai semanalmente é uma atualização do banco de dados. Mas você não tinha ferramentas. A única ferramenta que você tinha era os BBSs. E era a Embratel. A Embratel tinha o serviço cirandão. Então você ainda não tinha... Daí quando eu vi que tinha muita dificuldade em fazer propostas, projetos para o Jornal da Tarde, eu fui para a Folha. E lá a gente derrubou o presidente do BNH. Porque o BNH soltou uma resolução para tentar amenizar a situação dos mutuários. E eu fiz um artigo mostrando que matematicamente estava errada. Daí o Delfim pegou o Zé Lopes de Oliveira, que era o presidente, deu o fim de semana para ele rebater o que eu tinha escrito. E ele pegou lá os matemáticos do BNH e não conseguiram rebater. Então ele caiu no domingo ou segunda. Muitos mutuários tinham optado, feito opções anteriores e tudo. Cada situação era uma situação. E eu recebia telefonemas do Brasil inteiro, querendo informação. A Folha ficou... A BX da Folha é congestionada. Eu propus para a Telesp, eles tinham um serviço já de teleatendimento, a gente fazia um serviço nacional aqui. Pegamos 30 operadores, eu preparei um manual para todas elas. Entendemos 15 mil atendimentos no Brasil inteiro. E a segunda campanha foi dos aposentados. Tinha um advogado aqui do Rio Grande do Sul que descobriu uma jogada que o Delfim fez em dezembro de 79 para reduzir a aposentadoria. E ele me passou a dica, nós fizemos a denúncia, só que para entrar contra o BNH você tinha que fazer um cálculo para mostrar quanto é a sua aposentadoria hoje, quanto que seria se ele não tivesse dado o golpe lá, pegar a diferença e corrigir pela ORTN. Então ninguém conseguia. Daí eu montei meu programinha em basic lá e ficamos atendendo, fizemos 40, 50 mil cálculos lá para os aposentados entrarem na justiça. Até a hora que eu resolvi partir para voo próprio, eu montei o programa Dinheiro Vivo lá na TV Gazeta e tudo. Na verdade eu fui para lá com... O mercadente me chamou quando abri o vídeo e fez uma parceria com a TV Gazeta. Era o horário de abrir o vídeo. Depois o Narciso Kalili montou o programa Cash, que foi o primeiro programa econômico-financeiro da época lá. Quando acabou o contrato da abrir o vídeo com a TV Gazeta, o SBT queria levar o programa para lá. E a Globo me convidou para ser comentarista. Mas daí o Gilberto Dupas, que era presidente da nossa caixa, falou, Narciso, para onde você vai com o seu programa, que eu gosto muito aí, para onde você for eu te patrocino. Falei, então vou tentar montar por conta própria. Recusei Globo, recusei SBT e montamos por conta própria lá, junto à TV Gazeta. Então foi um período... Até hoje foi um programa muito marcante lá, porque estava começando a abrir a economia, mercado de capitais e tudo. E a gente... Muita briga com o Sanei na época. Eu denunciei uma manobra do Saulo Ramos, que era o consultor de Pobinista da Justiça. Até com a ajuda do Brossar aqui. O Brossar que... E daí houve uma negociação do Saulo com a Folha, que eu denciei. Mas eu fiz muito carnaval, porque quando a Folha resolveu parar, eu não parei, eu fui até o Estadão, o Estadão publicou. Eu fiz no Carnaval, não fui zoê, né? O Saulo me processou. O dia que eu ia ser demitido da Folha, até eu falei para a minha mulher, hoje eu vou ser demitido da Folha. Daí cheguei lá, todo mundo meio estranho, clima estranho. Daí vieram me dar os parabéns. Parabéns do quê? Você não está sabendo? Eu falei, não. Você ganhou o prebuesco. No dia que eu ia ser demitido. Daí eu ganhei seis meses de lambuja. Depois de seis meses, daí eu fui demitido. Depois, quando o Sanei saiu, um tempo depois, eu fui convidado de novo. E no meu período do Jornal da Tarde e da Veja, eu saí por uma linha, que era o seguinte, vamos entender a lógica da economia. Então, se o sujeito fala que se aumentar os juros, vai reduzir a inflação, vamos ver o que acontece na ponta. Ele tem que explicar as etapas. O que acontece com a empresa na ponta que reajusta preços. Então, eu parti para trabalhar muito a intuição e a conversa com pequenos, médios, empresários para entender o que vinha de cima. Eu me consolidei no jornalismo econômico, no plano cruzado, nos demais planos, que eram planos matemáticos. Então, todo aquele processo de conversão de contratos exigia conhecimento matemático. E eu peguei a lógica matemática quando eu fui na Argentina, um pouquinho antes, que me falaram das tablitas lá. E eu fiz uma coluna mostrando como que seria a tablita, até acharam que tinha tido vazamento do plano cruzado. Poucos economistas dominavam no conjunto. Alguns têm a teoria, mas não conhecem a ponta. Não conhecem como que são os mecanismos de mercado financeiro. E quando jogam os juros lá em cima, em abril, eu falei, vem uma quebradeira aí, porque todo lugar que eu ia, você conversava com as pessoas, no interior da palestra, os caras falavam, vem cá, será que é só aqui que estamos em crise? Até quando você vai na terceira, quarta cidade, você fala, pô, a crise está generalizada. Não chegou na capital ainda, mas vai chegar. O Malam pegou um jornalista que nem era do ramo, que era o Gilberto de Menstein, para fazer, para rebater, dizer que era terrorismo, que era... Eu lembro de uma reunião que eu tive na Folha lá, a gente tinha um almoço do Conselho Editorial, o Sr. Frias falou, não, o Malam disse que vai cair só um ponto percentual aí. Ele falou, Sr. Frias, pega cinco prefeituras, escolhe aleatoriamente, alguém telefonar para a prefeitura e perguntar como é que está a situação lá. Eu saí desse almoço, fui para uma cidade do Rio, que fui dar palestra lá, quando eu chego lá, telefonamos para o Sr. Frias. Pô, a situação está feia, está feia. Então, o Banco Central, você tinha os indicadores econômicos, eles só apareciam depois que o fato estava consumado. Mas você tem que entender esses sinais que estão vindo para perceber para onde está caminhando a economia. Por isso que o Banco Central americano tem lá os bancos centrais estaduais, tudo, eles têm os indicadores, mas tem as conversas com os empresários que atuam em supermercado, que atuam em construção civil. Para quem pegou as crises dos anos 80 e 90, isso aqui é pinto, você não tem, não tem economia desorganizada. Você tem um problema que você não tem governo. É um problema político e um conjunto de erros que foram cometidos, mas não tem essa gravidade que a imprensa aponta. É uma questão política dos jornais baterem diariamente que o país está acabando. No ano passado, eu ajudei um grupo de economistas e a gente discutiu o projeto de Brasil. Você tem ideias claras e objetivas em todos os setores. Por exemplo, hoje, esses dias que eu estive aqui em Porto Alegre, fui visitar o prefeito aqui, Fortunati. Tem um programa de gestão lá, gestão pública, era coisa que nos anos 90 você não tinha. O Gerdau fez aqui com o programa gaúcho de qualidade, ele que trouxe essas... Quando você pega a economia regional, você pega os estudos da Tânia Baciela lá, fantásticos. Quando você pega o papel das cidades médias, que vão ser as futuras metrópoles, você tem ideias fantásticas. Política industrial, então para todo lado que você olha, você tem um país pronto. O grande ativo que o país tem é a ideia. Quando você tem a ideia que vai amadurecendo, o resto vem. E o Brasil em todas as áreas, a área de concessão, você tem o mercado de capitais sofisticado, você tem ferramentas de financiamento com o BNDES. O que você tem hoje é um problema político, uma loucura aí com esse negócio de mídia e Lava Jato aí que passaram a criminalizar. Até financiamento da exportação está criminalizado. A Lava Jato contaminou aí, arrebentou com a... arrebentou com essa cadeia do petróleo e gás aí que é uma cadeia fantástica. Os erros do governo, sim. O fato de ter deixado a Petrobras... A Petrobras é uma coisa, quando você olha o tamanho da roubalheira, você leva um susto. Eram quatro, cinco pessoas que faziam isso, mas, digamos, jogaram isso para toda uma estrutura da Petrobras, então a Lava Jato perdeu o controle. Então eles viraram todos salvadores da pátria sem pensar nos destombramentos da economia. Por culpa de quem? Deles. Por culpa do governo que não definiu claramente com o Ministério Público de que maneira que eu posso punir todos, mas sem afetar a economia. Os jornais não têm mais... Você pega hoje a porta de entrada para as notícias, são as redes sociais, Facebook. Então entraram numa fase terminal aí calhou com a perda de autoridade total da Presidente da República, com a dificuldade dela de... Os erros que foram... Radicalizou para um lado com o Mantega, tem um monte de erros aí com o Arno, e depois radicaliza do outro... Ela vai aprender, vai aprender, mas esse vácuo político, ele vem no âmbito dessa tentativa da mídia de criar um fato político aí para poder se salvar com o futuro presidente. Vem com esse absurdo de permitir a Câmara chegar onde chegou, né? Agora, a parte interessante é a seguinte, com esse fenômeno das redes sociais e com a sofisticação do país hoje, o país não cabe mais embaixo de um partido político. E a rigor, você não tem isso, você teve uma implosão dos partidos políticos. Ele está disperso num conjunto de iniciativas em várias ordens. Quando você pega os movimentos de rua, de junho de 2013, nós fomos os primeiros a dizer, pô, isso aí é um divisor de águas. Isso mostra o fim de toda aquela estrutura tradicional, que ela não cabe, esse pessoal não cabe mais, ficou grande demais. Daí eu lembro as discussões que tinham, mas quais as propostas que a rua trouxe? Eles imaginam os movimentos como se fosse uma sessão de sindicato, que você tem ata, tem proposta, esse modelo morreu. E esse sujeito, ele falava, gente, vocês falam aqui do funk, que é sustentação, o que o pessoal quer lá, por que os evangélicos estão crescendo lá? Porque eles vêm com alegria, vêm com solidariedade, vêm com... E a esquerda tradicional, com o modelo de partido político, de enquadramento, de sindicato, não dá. Vai ter o seu papel? Tem, mas vai ter que conviver com os outros sem subordinação. Então, digamos, esse Brasil moderno, ele não cabe mais embaixo de um partido político. Ele está disperso e você tem que fazer as pequenas alianças. É que nem você jogar bolinho, limalha, assim, vai jogando, vai se juntando e ganhando formas de acordo com cada circunstância. E as ideias que fazem isso. É isso que a presidente tem que aprender. Essa cabeça de engenheiro, de gestora, tem que ter a visão política de jogar as ideias e ir agregando. E esse pessoal quer ser ouvido, não dá mais para ser de cima para baixo. e um desafio que a gente vai ter que ter aí é esse negócio da continuidade dos projetos públicos. Essa perda da continuidade é uma coisa... Você pega o PSDB hoje votando contra projetos que ele aprovou lá atrás. No próprio governo Dilma, você tem políticas bem-sucedidas que, de repente, são interrompidas porque você não tem uma institucionalidade. Como ela é muito concentradora, ficava na cabeça dela, então, coisas que davam certo ou acabavam se desvirtuando que nem o Fies e outras continuavam, davam certo de acordo. Mas você tem que criar estruturas públicas aí que independam de governos. O que a presidente precisava fazer? Entender o todo em cada ministério definido uma ou duas políticas centrais que fazem parte desse desenho de país moderno, discutir com os caras, implementar e cobrar. E esperar gerar frutos para ir atraindo dos outros setores. Para cada política você tem que ter um feedback. Não são conselhos deliberativos, mas você tem que ouvir todas as pontas. Seja para você ganhar sinergia entre as diversas pontas, seja para ir aprimorando, para não cometer erros. Então, esse modelo o Brasil tem. Veio com a Constituição de 88, as conferências nacionais. Você pega uma conferência de educação, 600, 700 mil professores discutindo o PNE. mas daí você vê. Chega em Brasília, você tinha a meta 4, que é a educação inclusiva, considerar obrigatória a educação inclusiva de crianças com deficiência. A Dilma pressiona os senadores para mudar, para abrir espaço para as APAES, porque a Glaze era candidata ao governo do Paraná e convenceu a Dilma de que as APAES tinham força política lá. Mas o que explodiu as manifestações de rua foi fundamentalmente não participarem. os caras descobriram que podem participar curtindo, clicando e tudo lá. O pessoal achava não, mas isso aí é manifestante de clique. Não, mas ele aprendeu que ele pode participar e que pode ser ouvido. Daí quando ele vai para a área pública, todos os setores fechados, seja governo, seja prefeitura, seja a União, daí você explode, o caldeirão explode. O pão nós já temos aqui, nós queremos participar. A gente fez um programa lá que estava o Gilberto Cavalho, estava o pessoal do Instituto Alana, que é dos herdeiros do Banco Itaú. E tinha mais alguém de uma outra área. Eles contando como que eram os quebra-paus nas diversas políticas. Vinha o pessoal com a visão empresarial com a opinião X, movimento social com uma outra opinião, quebrava o pau daqui e chegava a consensos. A democracia é isso. É o processo mais lento, mas é o processo duradouro. Se ela descobrir isso aí a tempo, eu acho que até pode sair com uma boa avaliação do governo. Eu acho que os dois cenários são com a Dilma. Ela só sai se quiser e ela não quer. Ela é uma mulher de fibra, de garra. Vai ter uma rearticulação política, que eu acho que o papel do Temer vai ser muito importante para essa rearticulação política. Você já está tendo um pacto de país para evitar essa maluquice de Eduardo Cunha e tudo. Então, gradativamente, a economia vai chegar o momento, mesmo com todos os erros que foram cometidos, que vai começar a recuperação também. E daí, quando se tiver um mínimo de fôlego aí, o país dispara. O país está pronto, ele está pronto para voar. Ele precisa resolver esses ectoplasmas do passado que ainda ficam puxando ele para baixo. tranquilo.